Muito bem. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, de facto, esta atual crise e momentos decisivos como esta crise que nós vivemos tendem a reformular a forma como os governos e como as organizações internacionais pensam a segurança. Nós constatámos isso após o 11 de setembro, em que a luta contra o terrorismo tornou-se um pilar da segurança euro-atlântica e de cooperação em termos de defesa na NATO. Após também os ciberataques de 2007 contra a Estónia, a cibersegurança tornou-se uma parte importante das discussões transatlânticas e, em 2014, após a invasão da Ucrânia, os membros da NATO também adaptaram-se a novas formas de guerra híbrida. Hoje, a crise do coronavírus está a mudar também a forma como pensamos a segurança e, por isso, é provável que ocorra uma mudança mais profunda em como planear, mitigar e combater os desafios de segurança decorrentes de pandemias. E é também cada vez mais evidente a importância de uma segurança e defesa mais fortes, não só no seio da União Europeia, mas também no da NATO, para lidar com este tipo de ameaças que não conhecem fronteiras. Quer a reunião dos ministros da Defesa da União Europeia, quer a reunião dos ministros da Defesa da NATO, focaram três pontos importantes e comuns. O primeiro foi o da solidariedade e da cooperação, quer dentro da União Europeia, quer entre a NATO e a União Europeia. Em segundo, a necessidade de ser preservada a operacionalidade das missões e a segurança dos seus efetivos. E em deixar, reforçar a preparação e a resiliência para o futuro em matéria de ciba-segurança, de luta contra as ameaças híbridas e de combate à desinformação. As minhas questões, Sr. Ministro, é como considera que tem sido esta resposta europeia à pandemia na área da defesa e que papel considera que a Europa da defesa pode desempenhar nesta resposta à crise económica provocada pela pandemia. Ao nível da NATO, gostaria também de perceber como é que o Sr. Ministro vê e em que é que se poderá traduzir esta maior atenção da NATO às suas fronteiras a sul e esta intenção também de um reforço da cooperação com a União Europeia. Acima de tudo, seria interessante percebermos se esta pandemia, à semelhança de outras ameaças que não respeitam também fronteiras, se poderá funcionar como um alerta para cooperarmos mais a nível internacional. E uma última questão para finalizar, relativamente a algo que preocupa muitos portugueses e que se prende com a reabertura da época balnear, nós já conhecemos as medidas a adotar nas praias no âmbito do plano de desconfinamento. A própria Autoridade Marítima Nacional já anunciou um reforço da presença nas praias, mas a minha questão, Sr. Ministro, é se da parte da Autoridade Marítima, através de recursos da Polícia Marítima e dos elementos da Marinha destacados nas Capitanias, se vão existir todos os elementos necessários, desmobilizados todos... Muito obrigado, Sra. Deputada, a sua questão ficou clara. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que já atrapalhou a sociedade. Muito obrigado.